Curizado, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre as consequências que esta noite mágica, inesquecível e que vai entrar para a história do Beira Rio, trará para o time de Mano Menezes já para as próximas partidas e principalmente para este segundo semestre. Um jogo como este, de uma virada de quem está perdendo na combinação de resultados por 3x0 e vira para 4x1 no segundo jogo, traz impactos e eles são realmente positivos e muito saudáveis. E eu converso com vocês agora neste meu vídeo que tem a força da Marques Pan, maior fabricante de pão francês do Brasil, 9 milhões do famoso pão cacetinho produzidos diariamente nas fábricas da Marques Pan. Empresa que é patrocinadora oficial da dupla Grenal, está aqui a Marques Pan na camisa do Internacional, está na camisa do Grêmio também e patrocina também o futebol feminino da dupla. Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do Brasil, apoia este meu vídeo, roda a vinheta e a gente já fala dos impactos positivos que o 4x1 trará para o Internacional. Esta realmente é uma noite que entrará para a história do estádio gigante da Beira Rio, tal o impacto desta virada que o Internacional alcançou, perdendo 2x0 no primeiro jogo, começando perdendo por 1x0 no segundo jogo, virando para 4x1, uma noite realmente de muita euforia, de muito entusiasmo, um momento contagiante entre a torcida, o time, o time e a torcida. É claro que eu fiz vídeo aqui no meu canal, te contando como o Mano Menezes alcançou esta façanha, como os jogadores colorados conseguiram esta jornada épica de virar um jogo dentro do Beira Rio contra o Colo Colo para 4x1. O Internacional aguarda agora o seu adversário, nas quartas de final, será definido hoje entre Deportivo Cali, da Colômbia, e Melgar de Arequipa no Peru, primeiro jogo 0x0, o novo encontro hoje às 9h30 da noite. Depois, na fase semifinal, o Internacional teria muito provavelmente adversários como Santos, talvez o Lanús, que está em desvantagem, ou ainda o Independiente Del Valle, ficaria por aí uma semifinal. Lembrando que o Inter, tanto nas quartas quanto na semifinal, joga a segunda partida em casa, no Beira Rio. E aí uma decisão de título, lá do outro lado tem, por exemplo, o São Paulo, em campo neutro, jogo único. Antes, claro, o Inter tem os jogos do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, Mano Menezes até celebrou, né, que ganha alguns dias a mais de folga, joga somente na segunda-feira, no Beira Rio, 8h da noite, contra o América Mineiro. Mas esta vitória, esta retomada que o Inter conseguiu para garantir a classificação, a próxima fase da Copa Sul-Americana, nesta noite mágica que se viveu no estádio Beira Rio, ela traz muitas consequências positivas. Ela torna o ambiente do Beira Rio muito saudável. E há pelo menos quatro pontos bem relevantes neste processo. É uma vitória que fecha o grupo de jogadores. É uma vitória que dá envergadura para o time colorado. Aumenta a confiança. Fortalece a união. Cria uma casca. Eu estou colocando aqui imagens como a da capa deste meu vídeo, feita pelo fotógrafo, feitas pelo fotógrafo do Internacional, o brilhante Ricardo Duarte, profissional muito competente na área da fotografia, fotógrafo oficial do clube, e que colocou no Flickr algumas imagens. Da capa do vídeo, inclusive, a imagem que está na rede social, no Instagram, do técnico Mano Menezes, e que são momentos que mostram como o Internacional vai viver os seus próximos dias. Este time que fecha no seu vestiário, este time que se torna agora mais encorpado, com maior envergadura, como as imagens do Ricardo Duarte estão flagrando. Outra consequência importante. Empurra o time não só na Sul-Americana, mas também no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Mano falou sobre isso na entrevista coletiva. A frase de Mano Menezes, abre aspas, isso nos torna mais forte. Uma coisa não corre isolada da outra. O que ele quer dizer? Que o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana, embora competições diferentes, uma coisa não corre isolada da outra. Acabam se misturando. O Inter desclassificado, o efeito negativo, impactaria no Campeonato Brasileiro, se o Internacional caísse fora. O Internacional classificado, os efeitos saudáveis também impactam no rendimento do time no Campeonato Brasileiro. Uma coisa interfere na outra, disse também Mano Menezes, e é absolutamente verdadeiro. O Internacional ganha um empurrão no Campeonato Brasileiro, ainda que a sua prioridade seja a Copa Sul-Americana. Um terceiro ponto, e este também é bem importante, e também teria impactos negativos se o Inter fosse eliminado. Incentiva, entusiasma a direção a investir ainda mais nesta janela de transferências que se abre nos próximos dias. O Inter procura prioritariamente um centro-avante, ainda que o alemão tenha dado ontem uma boa resposta, mas o Inter quer um outro Camisa 9. A questão do Arangues está um pouco mais difícil, mas o Internacional ainda procura os jogadores também para o meio campo. Um reserva para a lateral direita. O Rodinei, que também está aí no radar do Grêmio, pode ser buscado antecipadamente. Se o Inter tivesse sido eliminado ontem, a direção ia colocar um freio e trabalhar com redução de folha. O Inter é classificado à próxima fase, e vai jogar somente nos dias 13 e 10 de agosto. Ganha um mês, ganha retorno de Wanderson, prepara melhor fisicamente seus jogadores, embala o time usando o Campeonato Brasileiro para isso. O Mano deixou claro que vai promover alguns rodízios, para preservar o grupo, para chegar ainda mais forte nas quartas da Copa Sul-Americana. E a direção vai reforçar e vai qualificar o time, agora com mais confiança. Com mais confiança de que algo maior pode ser alcançado, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa Sul-Americana. Então também há esta consequência. E, por fim, cria um ambiente muito positivo, muito saudável, entre torcida e time. Ainda que o Daniel tenha sido vaiado depois do lance marcado como pênalti, que eu não entendi como pênalti, embora entenda também que ele foi precipitado, e que fez um movimento desnecessário numa bola que estava se perdendo pela linha de fundo, quando o atacante do Colo-Colo estava praticamente ficando sem ângulo, o Daniel foi vaiado pelos 10, 15 minutos sequentes, até que sai o gol de empate do Inter, torcida se acalma, e passa a ter uma tolerância com o goleiro Daniel. Fora esse episódio, houve um incentivo muito grande, ao Tyson, que em jogos anteriores também foi marcado pela torcida, ao Edenilson, e a todo o time, ao técnico Mano Menezes. Este ambiente que se cria a partir desta classificação, desta remontada, desta classificação, assim como ela foi alcançada, de virada 4x1, com bom futebol, com boas atuações, aumenta o quadro social, faz o clube vender mais os seus produtos, mais camisas, oxigena este ambiente, torcida, time, e este é um ponto também, realmente, muito bom. Os efeitos positivos, eles começam agora, e podem seguir, se o Inter continuar fazendo um campeonato brasileiro, competente, competitivo, e seguir adiante, na sua americana. Se inscrevam aqui no meu canal, ativem as notificações ali no sininho, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like, olha aqui o meu Instagram, meneghetejornalista, esperando todo mundo lá, vamos estreitar ainda mais a nossa relação, tu me acompanhando no meu Insta, meneghetejornalista, o vídeo tem a força, da maior fabricante de pão francês do Brasil, a Marques Pan, está aqui na camisa do Internacional, patrocina de forma oficial, a dupla Grenal, chega na tua padaria, chega na tua mercearia preferida, no supermercado, onde tu compra o pão francês, e pergunta, ei, esse pão cacetinho aqui, é Marques Pan, tem que ser da Marques Pan, feitoria agorizada, vai, um abraço.